Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é uma escolha de uma inscrita. Ela me pediu que eu fizesse um vídeo com perfumes de Eudora que fixa muito, ou que fixem muito. Essa questão de fixação e projeção é uma coisa muito relativa, porque isso é muito de pele pra pele. É uma coisa singular, muito particular. Eu vejo muitos perfumes de Eudora, que as meninas falam aí, que fixam muito na pele delas. Na minha não fixa quase nada. Então, por isso que eu sugiro que sempre vocês experimentem os perfumes na pele de vocês. Ou se comprar, saibam que, dando blight, sem conhecer o perfume, esperem também que esse perfume se comportem de maneira diferente na pele de vocês. Porque a experiência, o contato com a pele, é o que nos traz realmente o que esse perfume é, tá? Às vezes o que fixa em mim pode não fixar em você e vice-versa. Às vezes o que eu gosto muito aqui, o que fica muito bom na minha pele, pode não ficar tão bom assim na sua pele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre venho falando pra vocês aqui, eu tenho esse cuidado de falar pra vocês em relação a isso. Nem tudo que eu gosto, isso quer dizer que a outra pessoa que está assistindo vai gostar também. E isso tá tudo bem, tá? Porque se todo mundo gostasse sempre das mesmas coisas, ia ser bem difícil aí pra vender perfume. Porque ia ter que vender tudo igual, tudo a mesma coisa. Eu acho que ia ser um mundo meio chato, né? Então, por isso que tem coisas diferentes, caminhos e famílias olfativas diferentes, exatamente pra poder agradar todo mundo. Mas, como eu disse, perfume a gente tem que deixar na pele pra ver como que esse perfume, como que essa fragrância vai se comportar, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com um, gente, que ele é considerado, vocês estão balançando um pouquinho, porque eu gravei esses vídeos. Vários vídeos aí eu gravei segurando a câmera, porque eu não tive como gravar aparecendo pra vocês. Mas eu não queria deixar o canal sem conteúdo. Eu vou começar com um, que na verdade ele não é um perfume feminino, o restante de todos são femininos, tá? Mas esse aqui eu tinha que trazer, gente, que é o Club Six Voyage de Eudora. É um perfume que é considerado masculino, sim, mas eu acho que ele tem uma pegada super compartilhável, tá? Porque na minha pele ele ficou amadeirado, adocicado, com um toque caramelado maravilhoso. Mas, ressalto que, pra gostar dessa fragrância, tem que gostar de um fundo amadeirado, tá? Então, se você, mulher, gosta de um perfume com uma pegada de fundo amadeirado, quer sentir um toque caramelado gostoso, você vai gostar muito dessa fragrância. Fora que a fixação e a projeção desse perfume é simplesmente monstra, gente. Esse perfume é daqueles que a gente passa e tem que tomar banho pra tirar da cabeça aos pés, tá? Se você passar na roupa e quiser usar um casaco novamente, alguma coisa assim, você vai ter que usar esse mesmo perfume. Porque não dá pra passar outro perfume por cima, não, tá? Então, em relação à fixação e à projeção, eu acho que ele é um top dos tops, assim, Eudora. Como eu disse, é considerado um perfume masculino. Então, se você não gosta de uma pegada de perfume com um toque amadeirado, que se sobressaia na fragrância, você pode não gostar desse perfume. Eu gostei, porque ele ficou amadeirado, adocicado, com esse caramelo aí, muito gostoso e ambarado na minha pele, tá? Como eu disse, masculino, mas eu acho que tem uma pegada extremamente compartilhável. Tentem experimentar antes. Eu acho que quem gosta, assim, de perfumes na vibe do Essential Wood, não estou dizendo que são iguais, tá, gente? Eu digo porque são perfumes que têm um toque amadeirado. Então, esse aqui tem um toque amadeirado. Então, se você gosta, assim, do Essential Wood, se você gosta do Musk Cedro, que tem madeiras presentes e evidentes, esse aqui você tem uma possibilidade de gostar também. Só que aqui as madeiras são madeiras adocicadas, com um toque de caramelo muito gostoso e tem uma projeção e uma fixação muito boa, tá? Deixa eu consertar mais aqui o celular. E agora sim eu vou mostrar o stop aqui, o meu top 5 feminino, que fixa muito na minha pele. Vou começar com um que eu acho que fixa na pele de todo mundo, ou pelo menos 99,9% aí da galera, que é o Aurium Turquesa, gente. O Aurium Turquesa é esse perfume lindo aqui. Quem olha esse frasco acha que ele é um perfume fresco para dias quentes, mas não. Ele tem uma pegada mais invernal, ele tem aí toda uma característica de perfume invernal. Ele é potente, ele tem um toque adocicado, mas ele também tem um toque amadeirado, esse perfume. Algumas pessoas até acham ele parecido com o Essential Wood. Eu não sinto isso na minha pele, mas, como eu disse, ele parece um perfume mais invernal, apesar de sentir algum toque fresco na saída desse perfume, mas depois ele fica ambarado, quente, extremamente noturno e baladeiro. Muito gostoso. E a fixação desse perfume é, assim, perfeita, tá? A projeção e a fixação muito boa. Esse perfume de eu passar e só sair com banho também, ou se eu passar a noite, no outro dia, eu sinto esse perfume perfeitamente. Porque ele tem um excelente desempenho na minha pele, tá? Outro perfuminho também, inclusive eu trouxe dois dessa linha, mas esse é o que mais fixa e projeta na minha pele. Apesar de já ter ouvido e lido alguns relatos de que ele não fixa tanto na pele dessas pessoas, mas na minha pele fixa muito, que é o Eudora Unique, gente. Cheiro de perfume mesmo, muito gostoso. Algumas pessoas acham ele parecido com o Eliser Blanc. Eu não consigo sentir essa semelhança, assim, tanta como as outras pessoas sentem. Eu acho ele um perfume elegante, um perfume claçudo, muito gostoso. Dá pra usar noite, mas também dá pra usar durante o dia. É aquele perfume que remete muito a uma mulher elegante, sofisticada, com um toque adocicado. Ele tem uma nota aqui de alguma bebida que eu não vou me lembrar agora pra vocês pra falar. Mas é um perfume bem gostoso. Na minha pele, como eu disse, ele tem um desempenho muito bom. Essa linha Eudora é uma linha mais carinha, mas são perfumes mais refinados, mais bem trabalhados, com notas mais redondinhas. E esse aqui não fica fora. Eu acho ele bem elegante, bem sofisticado, com cheiro mesmo de mulher rica, elegante, sofisticada. Quando eu digo rica, é rica mesmo na classe, tá? Porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho esse perfume e eu me sinto super chique e claçuda quando eu uso essa fragrância. Muito gostosa, mas como eu disse, tem que experimentar antes, porque eu já ouvi relato de algumas meninas que ele não fixa tanto mais na minha pele. A minha experiência é de uma fixação e uma projeção boa, tá? É um perfume que eu passo e ele me acompanha aí um dia inteiro. O outro dessa linha mesmo, vou logo mostrar que eu trouxe pra vocês, que é o único que tem aqui uma fixação mediana na minha pele, mas não chega a ser uma fixação ruim. É o Eudora Rouge, gente, que é essa fragrância maravilhosa. Olha o tanto que eu já usei dessa fragrância. É uma fragrância que, se acabar aqui, eu quero ter de volta, porque esse perfume é muito gostoso. Algumas pessoas remetem ele ao Cid Giorgio Armanio. Eu não sinto tão, assim, igual, como algumas pessoas falam que quem tem um não precisa do outro. Pra mim, ele tem algo adocicado aqui que remete, mas algo longe, como se fosse um primo mais longe e não algo tão parecido assim. Eu sinto uma nota de maçã vermelha nele, muito gostosa, muito cremosa e envolvente também. É um perfume com um toque sensual, noturno e mais baladeiro, mas na minha pele ele não fica tão bombástico assim, tá? Ele fica uma fragrância cremosa. As pessoas percebem, sim, que eu estou perfumada, mas de uma maneira mais elegante. Não vou dizer discreta, porque ele não chega a ser um perfume tão discreto assim. É um dos perfumes, assim, da Eudora, que eu acho que super vale a pena conhecer. Quem gosta de perfume tem a obrigação, não de ter, mas de conhecer esse perfume. Porque ele tem uma fragrância cremosa, adocicada, gostosa, envolvente e eu acho muito sensual, tá? Então, se você quer uma fragrância mais sensual pra um dia, assim, de conquista, de uma noite a dois, eu acho que esse perfume super combina com isso, porque eu sinto algo sensual nele. Ele é muito gostoso e, como eu disse, ele tem uma fixação mediana, mas pra mim vale super a pena cada centavinho desse perfume, porque eu gosto muito da fragrância, tá? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que ele é um perfume que eu acho bem aberto, alegre, apesar de adocicado. E eu estou falando do Lira, que é um perfume que eu já usei bastante. Quando eu comprei esse perfume aqui, eu fiquei pensando se eu compraria ou não, porque as pessoas remetiam ele muito igual ao Lys, tá? De O Boticário. Eu achei, sim, que eles seguem a mesma linha olfativa, mas eu não achei eles iguais. Assim como eu não acho o Lys, o Ré, o Lira e o Capricho Relustarte todos iguais. Não, eu acho que seguem a mesma linha. Se você não quer algo parecido, que segue a mesma linha, não é uma coisa interessante ter. Mas se você gosta de notas frutadas, neste caso aqui do Lira, eu sinto notas frutadas, adocicadas, mas voltado para cereja e notas florais. E já o Lys, por exemplo, que compararam muito eles dois, eu sinto algo mais suculento, mais frutado, mais maduro. Não sinto tantas notas florais ali. Então, assim, eles têm diferenças, sim, entre si. Então, é bom que vocês conheçam o perfume e tenham a experiência de vocês. O Lira é um perfume adocicado, floral, com frutas mais sequinhas e que fixa muito na minha pele. Inclusive, se eu borrifar muito do Lira, eu acabo meio que enjoando, porque eu acho ele bem docinho, tá? Eu acho um floral, adocicado, muito gostoso. Uma fragrância que eu acho que agrada muito fácil a juventude, também, assim também como agrada mulheres mais maduras que gostam dessa pegada de florais adocicados. E, por fim, um dos perfumes, assim, que me surpreendeu e que tem um desempenho, assim, maravilhoso na minha pele da Eudora é o La Victoria Intense. Gente, pra mim, esse perfume aqui é um dos melhores lançamentos de 2021. Sim, ele tem notas de tuberosa. Então, se você tem sensibilidade à nota de flores brancas, como a tuberosa, aconselho que você conheça antes, porque é evidente. Não chega a ser um agressivo, uma nota agressiva, mas é evidente, sim. Esse perfume tem uma cremosidade, uma floralidade branca muito gostosa. É um perfume que eu acho classudo, eu acho, ao mesmo tempo, noturno. Eu acho, ao mesmo tempo, também baladeiro e sensual. Muito gostoso, tem uma cremosidade maravilhosa esse perfume. Tem um desempenho muito bom também na minha pele, como eu falei pra vocês. Quando eu comprei esse perfume, eu não dava muito nada por ele. Exatamente por causa do La Victoria tradicional, porque ele não fixa nem duas horas na minha pele. Ele some, literalmente, da pele e da roupa. Mas esse aqui, é tanto que quando chegou, eu dei muitas borrifadas. Olha o tanto que eu já usei esse perfume, achando que ele não ia fixar. E eu acho até que ele incomodou um pouco ao meu vice-diretor, porque ele perguntou que perfume forte era que eu estava usando, porque eu tinha borrifado realmente demais, achando que não ia fixar. E olha que eu trabalho em local climatizado, mas é um perfume muito gostoso. Dá pra você usar em dias que não esteja tão frios assim, em poucas borrifadas. É um perfume agradável, principalmente pra quem gosta de flores brancas, essa pegada cremosa, gostosa, que chame a atenção. E ele fixa muito na minha pele, tá? Então, esse foi o meu top 6. 6 porque eu trouxe esse aqui masculino, que eu acho super compartilhável. Mas que fixa e projeta bastante o Deodoro. Espero que você tenha gostado, tá lindona? Mas sempre relembrando, perfume é algo individual e pessoal. Então, é bom que você teste aí na sua pele pra ver se os perfumes vão se comportar da mesma maneira, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.